O debate sobre a qualidade do ar nas principais capitais do Brasil vem se intensificando. Isso por conta das queimadas no centro-oeste do país. Durante cinco dias em Porto Alegre, foi possível perceber o grande volume de fumaça no céu. O sol chegou a ficar alaranjado pela poluição. A gente vive aí em Porto Alegre, especialmente, um dos efeitos drásticos das mudanças climáticas, que é a inundação, mas a gente tem outros riscos climáticos na cidade de Porto Alegre, assim como outras cidades brasileiras. Um deles são as ondas de calor que, consequentemente, produzem essas queimadas que, consequentemente, geram a poluição na cidade. A gente tem vivido no Brasil uma quantidade expressiva de queimadas e aquela poluição, aquela fumaça vem se estendendo ao longo do Brasil, chegando efetivamente em Porto Alegre. Foi pensando nos danos que a poluição e a fumaça podem trazer que a Prefeitura de Porto Alegre publicou uma licitação para monitoramento da qualidade do ar. Uma empresa do Rio de Janeiro foi a vencedora. Com cerca de 3 milhões de reais, a empresa será responsável pela instalação de seis estações, uma móvel de referência e cinco compactas para medição de poluentes e parâmetros meteorológicos. Por isso que esses aparelhos, diferentemente deste monitoramento que a gente vê hoje do estado do Rio Grande do Sul, ele vai poder, então, ter uma precisão não só do poluente vinculado à fumaça, que hoje está muito presente, a população tem compreendido isso, mas também outros poluentes, como o dióxido de carbono, que é o CA2, o de enxofre, o de nitrogênio, o monóxido de carbono, o ozônio, que são outras eventuais poluentes que podem ou não afetar a cidade. E a gente tem que conhecer, ter propriedade para poder pensar a política pública e, eventualmente, iniciar algum outro projeto. A empresa contratada ainda será responsável pela instalação, operação e manutenção das estações, além do fornecimento de relatórios mensais e anuais de monitoramento. E a partir dali, então, a gente vai ter, além desse boletim, com a poluição, a medição também da temperatura, a pressão atmosférica, a precipitação, né, a umidade relativa, a velocidade do vento, a direção do vento, a radiação, né, a total, são todas informações também agregadas que vêm com essas estações e que completam, né, esse combo de inteligência que a gente vem cada vez mais tentando trazer para a cidade no que se refere às mudanças climáticas. O próximo passo é a assinatura do contrato e a instalação dos equipamentos. A previsão para o início do monitoramento da qualidade do ar começar a funcionar é de três meses.